Desde que as aulas foram suspensas por causa da pandemia há pouco mais de um mês, as escolas particulares estão no centro de uma polêmica. Muitos pais questionam a responsabilidade que eles passaram a ter na hora de ensinar o conteúdo aos filhos e por isso pedem descontos. Outras famílias que tiveram a renda prejudicada também querem pagar menos neste momento. Nossa equipe conversou com especialistas e segundo eles, agora o que mais vale é diálogo e bom senso. Veja. Desde que o colégio fechou, os filhos do Marco estão estudando em casa com aulas online. Logo no início da quarentena, um comunicado da escola pegou o empresário de surpresa. Alunos que fossem do período integral haveria um desconto de 50% e para alunos do período normal, ou de manhã ou de tarde, não haveria nenhum tipo de desconto por conta, então, das aulas estarem sendo ministradas à distância. Os pais se organizaram, fizeram abaixo-assinado. Felizmente, conseguiram abrir um canal de comunicação com a escola para negociar a possibilidade de descontos. De um lado, escolas fechadas para a contenção do novo coronavírus e precisando se manter. Do outro, pais e responsáveis por alunos preocupados em manter o compromisso do pagamento das parcelas da anuidade. Muitos deles com quedas no orçamento, por diversos motivos. O que fazer numa situação dessas? O desconto na mensalidade é um direito? As dificuldades em acordos mobilizaram órgãos de defesa do consumidor e representantes de escolas particulares. O PROCON chegou a lançar uma nota técnica, orientando sobre a importância da manutenção do pagamento das mensalidades e destacou a situação atípica em que vivemos. Nem o consumidor e nem o fornecedor tem culpa na interrupção do contrato. Nenhum deles provocou o coronavírus. O que significa a necessidade de um equilíbrio, que só é possível com a negociação. Alguns fornecedores estão abertos, recebem bem, conversam, procuram se interar da situação e negociam. Outros, em contrapartida, se isolam e fecham completamente o acesso. Neste último caso, devem procurar o PROCON e o PROCON faz o contato com a instituição de ensino.